Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito na noite da quinta-feira, 26 de abril, na esquina da Avenida Cis Brasil, com a rua Hermínio José Soares, em Tapes. Conforme as informações, o veículo Clio Prata, que seguiu em direção ao centro do município, ao entrar na Avenida Cis Brasil, colidiu contra uma bicicleta. A ciclista, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada ao hospital de Tapes pelo SAMU com ferimentos na cabeça e na perna. Mas passa bem.